Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Ei, ei, tipo o chão grita assim, ei, ei Sei que lá de cima cê tá nos vendo rimar DJ, DJ Sei que lá de cima cê tá nos vendo rimar DJ, DJ Aí amigo, na moral sua mente trava Cê veio de colete de verde vindo com a prova de palavra Agora você morre via o choice que mata Desculpa te falar, sua realidade não retrata E a realidade aqui tá retratado Por isso contra o J é um campo minado Eu não preciso ter um colete a prova aqui de palavra Porque o J vem com o corpo e o espírito é blindado Eu faço no instrumental, eu não acho muito seu freestyle ilegal Porque a rima não se identifica E quando você rima cê é o J e nunca se justifica Eu sou o J que é de JV Você é o C de choice e vou explicar pra você Só que eu já te enfrentei e mostrei a esperança O J é de JV, só que o V é de vingança Se o V é de vingança você perde a esperança Aí amigo agora eu tiro sua aliança Aí na moral você vê que agora Eu faço a rima e se é fé você pega e vai embora Tá ligado que eu chego, aqui eu arquiteto Mostrando que na sua frente eu sou MC completo Mas sabe por que agora eu arquiteto? Tira minha aliança, eu faço rap Essa porra é só um objeto Aí namorou que nós estamos na batalha Você é tipo arquiteto, eu sou o Oscar Niemeyer Desculpa, eu sou o museu Se você vem na rima, desculpa, tu se fudeu Mas como MC, cê não culpe seu papel Niemeyer é o caralho, o Oscar é só um troféu Aê, cê tá entendendo, eu sou verdadeiro Você não vai ser nada, seu cálculo do engenheiro Barulho pra batalha Barulho pra quem gostou mais da rima do JP Barulho pra quem gostou mais da rima do Joyce Barulho e mão pro alto pro Joyce Barulho e mão pro alto do JP Agora o JP, agora quem começa é ele mesmo O que é ele, oi oi oi, oi 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 o Você disse que na minha frente você é o Oscar Niemeyer Eu vou tirar seu nome da lista, é a cara do soya Mas sabe por que agora eu tô evoluindo Eu não sou arquiteto, a minha carreira eu tô construindo Na moral, meu mano, essa é a verdade Você tem o seu brilho no pescoço, eu trago o brilho pros olhares Aí a música fica pros lares Eu faço hip-hop e eu mudo as realidades Essa aí eu já ouvi, rima em brasa É sua letra num poeta, essa rima cê trouxe de casa Eu não sei o seu brilho, a rima cê já goza Por isso contra o J, isso é faixa de casa Aí amigo, namorão, não sou MC de internet A letra é sempre assim porque a história se repete Aí amigo, vai sobrar só um corpo, ainda sou poeta no topo A história se repete, de verdade Sabe que eu faço rima com habilidade História se repete, isso é verdade Raio no mesmo lugar, mas hoje eu trouxe tempestade Acho que você não tá dos meus, você trouxe uma tempestade O raio na minha mão, eu sou o Zeus Eu faço aqui na briga, você perde pra mim e nós tamo na Grécia Antiga Na Grécia Antiga que eu faço poesia Só rima é uma piada, Zeus é uma mitologia Aí, cê tá entendendo, eu vou te picar Isso aqui é Brasil, seu nunca vai habitar Não importa se é uma mitologia O papo é de favela, eu não acredito em meritocracia Mas só que meu mundo, esses são meus planos Eu não sou Zeus de verdade, são fatos de seres humanos Você é um ser humano, tô te matando Mas tá ligado que rimar não dá fita, eu não caio Por isso que esse aqui é meu trabalho Se é Deus eu só tive um Percy Jackson Hoje eu roubei teu raio Eu sou meu principal e agora eu carrego Eu mostro o meu bolo Legal, mas foi só ilusório Não foi você que roubou o raio Foi o bode expiatório A voz do povo é a voz de Deus, pô A voz do povo é a voz de Deus É isso aí Cê tá ligado que ele fez Deixa a porrada pro tal O que vocês querem ver? Roda cultural, batalha do toite O que vocês querem ver? Sorte e rade A roda cultural é Batalha do toite O que vocês querem ver? Sorte e rade Choices menor, Toice começa Bota olho do toite Gira levanta a mão na moda Pra esse bagulho ficar bonito, tio Levanta a mão só quem é mais pacífico Vem, 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 uou Uou, 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 uou Aê, cês respondem em movimento, pode ir pra? Assim, ó Às vezes me sinto pequeno, insuficiente por dentro Me desculpa, me desculpa Mas eu sei que isso é minha vida Mais do que perca de tempo, obrigado Obrigado, obrigado Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ, DJ Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar DJ DJ E desculpa, mas eu quero que você caia Tu é filho de Poseidão, sou filho do meu pai Choice do Atalaia Você é filho do seu pai que mora em Atelaia O filho de Poseidão vai te fazer morrer na praia Então vaza daqui antes que sua casa caia Eu morro na praia, não sou romântico Romado, você despacha os seus pedaços na Oceano Atlântico Tô fugido Tô fugido, você achou que aqui eu vinha pra ser pacífico? Seu papo não é reto, seu papo é torto Acabo com a sua vida e te mando pro mar morto Aê, você não tá entendendo que não cai Desde que eu te conheço, sua garante com seu pai É engraçado Aê, amigo, agora eu venho só pra te passar um recado Aê, meu mano, essa é a verdade Eu nunca vou sentir vergonha de cantar minha realidade É verdade, tá ligado? Isso é verdade Só que ele falou do mar Minha vida é uma realeza O que você menos esperava veio das profundezas Eu não vou ter o meu moral sem calova A terra é a realeza Eu sou Adriano, o imperador É o Adriano, o imperador Agora me diz quando que o império acabou com a sociedade Eu vou te explicar Que eu já tô te matando, imperador Eu sou a terra do seu império humano Eu sou Adriano, o imperador De império, você é o José Alfredo, o comendador Eu não sou comendador Eu sou o comandante Não é Alexandrineiro, eu sou o Alexandre o Grande Isso é fato O Alexandre o Grande matou o Alexandre o Pato Muito bem, meu amigo, o terceiro Onde? Caralho, parceiro Aí, mais uma vez Com licença Aí, secretaria de cultura Pô, tá que pariu Peraí Aí, maneiro não, né? Porra, Alexandre o Grande Nero Porra, o bagulho pode me arrastar Só conhecimento Aqui é batalha de sangue Mas aí, ó Conhecimento é lá no ar Barulho para quem gostou mais da rima do JP Barulho para quem gostou da rima do Jace Barulho para quem gostou da rima do Jace Barulho para o Jace Barulho para o Jace Barulho para o Jace Barulho para o Jace 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 Antes de eu rimar, antes de eu CMC Eu já assisti os vídeos dessa fita aqui Tá ligado? Já vi o Tio, esse samurai Os moleque e tudo Então, antes de eu sonhar em CMC Eu já vi a batalha do tanque Então, isso aqui existe muito antes de eu pensar em existir Tá ligado? Então, é muito foda estar aqui Satisfação total e a noite vai ser linda Tamo junto Aí, como MC, agora eu quero dar um papo aqui Que tipo Difícil fazer o que o CMC fez agora, hein Tu ganhar ali Pegar o último round Para o outro malandro responder, tá ligado? Bagulho é doido E tu reverter, caralho Parabéns para os dois Batalha de alto nível Quero apresentar a batalha para sempre E se for assim